Quem sonha em casar espera ansiosamente pelo grande dia. E para que tudo dê certo, o planejamento é imprescindível. Vestido, padrinhos, bolo, decoração, convidados e por aí vai. Mas além da preparação e da cerimônia em si, a expectativa dos noivos é pela lua de mel. A organização começa meses ou até anos antes. Mas na hora de colocar o projeto em prática, vem a dúvida. E o trabalho? Como fica? Será que tem folga? Algumas ausências são admitidas e não acarretam perda de direitos ao trabalhador. Entre elas está a possibilidade de faltar ao serviço por causa do matrimônio. É a chamada licença-gala ou licença-casamento. O direito está previsto no artigo 473 da CLT e o empregado pode faltar até três dias consecutivos para se casar, não incluindo a data do enlace. Se a cerimônia ocorrer em um sábado, por exemplo, a licença será de segunda a quarta-feira. Isso porque o entendimento da Justiça do Trabalho é de que o início da contagem se dá a partir do primeiro dia útil de serviço. Vale lembrar que para comprovar a união, o empregado deve apresentar a certidão de casamento quando retornar ao trabalho. O profissional não é obrigado a avisar a data do casamento com antecedência, mas essa atitude é importante para manter o bom relacionamento com o patrão. Afinal, tudo é questão de conversa e boa convivência, né? Desta forma, os pombinhos poderão ficar tranquilos e desfrutar do tão esperado descanso da lua de mel sem se preocupar com o trabalho. Tchau, tchau, tchau!